Primeira Copa Esporte Vídeo de Futebol Sub-19 Apoio! Seu problema é eletrônica? Colitec é a solução! Apoio! Seu problema 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 é o problema! Apoio! Vídeo! Andres! Ih! Perdeu ali o colombiano! Vai dar contra-ataque! Olha o lançamento! A chegada do alemão! Marca a falta! Fora da área! E ele vai expulsar o goleiro! Me pareceu que a falta foi do alemão! Aí o alemão está dizendo que quem fez a falta foi eu! É Keno que vai para a bola! Tomou distância! Aí a perna esquerda! Gol! Keno! Cobrando falta! A bomba de perna esquerda! Diminuindo o time do Arapongas! E aí final de jogo 2 a 1! Portuguesa e Cambé fazem a final!